Devolva aquele anel Você roubou minha paz Devolva aquele anel Eu não a quero mais Devolva aquele anel Eu lhe dei de presente Devolva, oh mulher Não estou contente Procedendo muito mal Você roubou minha paz Devolva aquele anel Eu não a quero mais Esse anel que eu lhe dei Fez a nossa união Francamente não contava Com tamanha traição Nosso amor foi um drama Cada um fez seu papel Entre nós não há mais nada Devolva aquele anel Faz favor Devolva aquele anel Eu lhe dei de presente Devolva, oh mulher Não estou contente Procedendo muito mal Você roubou minha paz Devolva aquele anel Eu lhe dei de presente Eu não a quero mais Esse anel que eu lhe dei Fez a nossa união Francamente não contava Com tamanha traição Nosso amor foi um drama Cada um fez seu papel Entre nós não há mais nada Devolva aquele anel Faz favor Devolva aquele anel Faz favor Devolva aquele anel Eu não a quero mais nada 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 A CIDADE NO BRASIL